Então, chegou aquela hora, né? Entra, fecha a porta, deixa ali o seu diário de classe, se acomoda, porque vai começar mais uma reunião aqui na nossa sala de professores para preparar hoje uma aula sobre Platão. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, terceiro vídeo aqui da nossa série de plano de aula para falar um pouquinho sobre Filosofia com o ensino em sala de aula, como é que a gente deve lidar com esses assuntos. Lembrando que esses vídeos não são para ensinar professores a dar aula, né? A gente está aqui para conversar e ver algumas propostas de abordagem das temáticas filosóficas. Antes de eu dar para você todas as dicas que eu reuni aqui nesse vídeo, filmes, séries, músicas, ideias de trabalho em classe, eu quero te pedir, já no começo, aquele like maroto, também para você deixar aqui embaixo um comentário, um incentivo e também se inscrever no canal. É muito importante que se você chegou aqui por agora, você se inscreva e faça parte desse nosso projeto e também ajude que ele chegue a mais pessoas aqui na internet. Então, vamos começar agora a conversa do nosso plano de aula e como eu gosto de fazer, primeira coisa é será que a gente não tem uma pergunta para responder durante essas aulas sobre Platão? Talvez a pergunta mais importante seja o que é a verdade? Ou variações disso, tá? Tipo, a verdade existe? Ou onde está a verdade? É mais por esse lado, né? E como descobri-la? Que é quase um pressuposto de que já existe uma verdade e a gente só precisa descobrir, tá? Ou outras abordagens também seriam qual é o mundo verdadeiro? Ou esse mundo é o mundo verdadeiro? Perceba que todas as perguntas estão relacionadas à ideia da verdade e é sobre essa verdade que vai, então, girar todas as outras aulas que a gente vai falar aqui, tá bom? Agora, além da pergunta, eu também gosto de abordar um conceito. Que tipo de conceito o aluno tem que... Tem não, ele pode, né? Sair entendendo melhor depois dessas aulas. Então, aqui eu trouxe o conceito de ideia ou mundo das ideias. Também resume bem aqui a filosofia platônica. Claro, vão surgir outros conceitos aí no caminho, né? Reminiscência, dialética, que já foi trabalhada antes, né? Vai surgir também, sei lá, eicasia, vai surgir pistes. Mas todos esses conceitos, eles são relacionados a esse grande conceito, que é o conceito do mundo das ideias. Tá, Bruno, agora eu já sei a pergunta que a gente tem que responder. A gente já sabe também o conceito, os conceitos, né? Como é que eu posso abordar isso em sala de aula? Lembrando que esse plano de aula aqui é bem genérico, né? Você tem que adaptar aí a sua realidade e a realidade dos seus alunos. Inclusive, também a faixa etária deles, né? Então, vamos aqui ver três sugestões de abordagem, tá? A primeira delas eu separei a mais clássica, que eu acho que a maioria dos professores faz, que é a abordagem através do mito da caverna, ou da alegoria da caverna, né? Você levar essa história pra sala de aula, contada, encenada, num vídeo, já vou até sugerir daqui a pouco vídeos que tem esse mito da caverna. Você desenhar, eu já fiz muito isso, desenhar no quadro, contando a história, desenhando no quadro, se tiver essa habilidade. Então, a partir do mito da caverna, você vai abordar ali seis... Isso é uma criaçãozinha minha aqui, né? As seis temáticas principais do mito da caverna. Não vou explicar do jeito que eu vejo a ideia do mito da caverna em sala de aula, mas eu tenho um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards, também vai estar na descrição do vídeo, aqui embaixo, que eu falo aqui quais são essas seis temáticas que eu seleciono, tá? Lá também na área de comentários, eu vou deixar o link pra você adquirir o mapa mental, lá no nosso site, que também tem esses seis temas, tá? Esses seis grandes conceitos ali que eu seleciono dentro do mito da caverna. Mas essa é só uma abordagem. A segunda abordagem que eu vou sugerir aqui pra vocês é a abordagem através de uma outra história muito conhecida. Se você não abordou essa história suficientemente através das aulas de Sócrates, ou se você terminou ali as aulas de Sócrates com essa abordagem, com essa temática, você pode fazer uma ponte, que é a abordagem através da própria Apologia de Sócrates. E através da Apologia de Sócrates, o que você pode fazer? Você pode pegar ali as acusações que Sócrates sofreu e foi condenado por elas e ver como é que Platão tentou modificar ou se relacionar, ou ter uma postura, na verdade, a partir dessas acusações. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Sócrates, por exemplo, foi acusado de tumultuar as praças. Ora, você pode dizer, contar essa história pros alunos, que eles já sabem, né? E falar, bom, Platão era discípulo dele, ele tava ali junto nesses tumultos, né? Quando ele viu que o amigo morreu, um dos motivos era esse, né? Ele falou, bom, eu não vou tumultuar as pessoas na praça. Então eu vou criar um lugar separado em que a gente possa fazer filosofia. Bom, você já introduz a ideia da academia platônica. Ah, Platão era, era, foi, Platão não, Sócrates foi acusado de falar contra os deuses. Bom, aqui nós temos, então, o mau uso da mitologia. O que que Platão faz? Bom, vou fazer um outro uso de mitologia. Vou pegar os mitos pra falar sobre a minha teoria. Quer dizer, já inclui aqui, introduz a ideia de que Platão usa mitos ou alegorias, né? Você também pode falar de outra acusação que Sócrates sofreu, que era a acusação de tornar o argumento mais fraco, mais forte, ou seja, ser chamado de sofista, né? Ah, então, você pode falar com seus alunos, né? Ah, não, aqui o Platão, ele fica esperto e ele passa a não só verbalizar a filosofia dele, porque isso pode ser mudado, né, de boca em boca, o que ele faz? Então eu vou escrever, porque se me acusarem, tá escrito aqui, e mais, eu vou escrever como diálogo, porque se me acusarem, não é nem só eu, é um personagem que eu inventei. Quer dizer, é uma abordagem, né, pra ligar a história de Sócrates com a própria figura de Platão e a postura filosófica de Platão. A terceira e última abordagem é você começar pelo conceito do ideal, da idealização, né? Você pode perguntar aos alunos, do jeito que vocês quiserem, né? Uma conversa, uma árvore de palavras, uma chuva de ideias, o que eles entendem por ideal, né? O que seria o amor ideal, o casamento ideal, o trabalho ideal, a viagem ideal, e você vai tentando trazer essa coisa pra eles, de que o ideal muitas vezes é aquilo que tá fora daqui, o que ainda não foi vivido, o que é perfeito, né? Vai se aproximando aqui do conceito de ideal e já vai introduzindo a filosofia platônica aos poucos. Tem tantos outros, inclusive, pode deixar aqui nos comentários as suas sugestões. Agora a gente vai falar sobre a divisão dessas tantas temáticas platônicas em aulas. Já vou começar aqui com uma coisa. Nos vídeos anteriores, e até alguns que vão aparecer depois, eu vou ter sugestões de trabalhar o assunto em uma aula, porque eu sei que é apertado. Muitos professores que têm pouco tempo durante a semana pra trabalhar a filosofia em sala de aula, a carga horária que foi destinada pra essa matéria na sua escola, né? Foi, é bem reduzida, mas aqui não tem jeito. Platão, Aristóteles, esses grandes nomes e basilares da filosofia, a gente não consegue reduzir tanto a ponto que a gente consegue trabalhar em uma aula. Talvez você tenha que sacrificar outro pensador, mas é bom deixar aqui pelo menos duas aulas pra Platão. Eu não vou sugerir uma aula com Platão, que eu acho que eu nem consigo fazer isso, sei lá, se eu pudesse sugerir só o mito da caverna e os seis significados, mas ainda assim é muito pouco e talvez seja muito difícil, porque você conseguir com que os alunos compreendam um pouco o conceito de ideia leva um pouquinho de tempo, né? Então, vou começar só com sugestões de duas aulas e de três. Acho que mais que três seria um privilégio de muitos, mas aí é muito difícil também a gente conseguir, né? Vamos lá. Em duas aulas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar. Na primeira aula, a gente vai falar quem que é o filósofo, qual que é a relação do Platão com Sócrates, toda essa introdução, né, que é importante dar. A gente já vai partir direto pra alegoria da caverna, depois a gente vai fazer um caminho das alegorias, as outras alegorias. Eu gosto disso também porque é meio que você cumpre o ciclo, né? Antes da alma cair no corpo, né? Antes dela passar ali pelo rio de esquecimento e ela cair no corpo. Bom, ela teve um momento antes, então você vai contar o mito do carro alado, em que a alma estava sob esse carro e tinha os cavalos e aí ela contemplava as ideias, ou antes, né? Aí você conta o momento do durante, né? Ela bebe do rio de esquecimento, já vai introduzindo isso. E também depois da morte. Você pode falar do tema da morte, né? E aí você vai falar que depois da morte tem o momento do julgamento das almas, ou o mito, a alegoria de Er, tá? Então, seria assim, uma aula mais de contar essas histórias, né? Porque ao contá-las, você já está introduzindo os conceitos e o ensinamento do próprio Platão. Depois, você vai falar sobre a teoria das ideias a partir disso. Quer dizer, são três mitos e você vai terminar com a teoria das ideias, explicando melhor a teoria das ideias. Na segunda aula, aí é o que der para contar, né? Mas o mais importante é o processo dialético platônico, né? De abandonar este mundo e assumir o mundo das ideias. E aí, com todas as temáticas envolvidas nisso, né? O processo de conhecimento também, que é muito importante. Depois, você vai falar um pouquinho sobre a teoria da alma, o que Platão entende por alma, como é que ele classifica até as suas funções, né? Aquelas funções relativas ao desejo, à ira e à sabedoria. E também relacionando isso ao próprio funcionamento da cidade, que é como que ele organiza também a própria cidade a partir da alma, que são as classes sociais ali, né? Então, quer dizer, você vai ter que explicar meio que, entre aspas, a antropologia, né? Se a gente pode dizer assim, e a política juntos, mas dá. Tá apertadinho, mas dá. O ideal mesmo é três aulas. O ideal é mais, né? Mas a gente vai aqui falar das três aulas. Então, beleza. Agora com três aulas. A gente vai do quem é o filósofo até a teoria das ideias, quer dizer, a gente ainda vai manter essa primeira aula parecidinha com a primeira divisão ali, né? A gente vai desafogar agora o resto, tá? Segunda aula. A gente vai falar de dialética platônica, teoria da alma, teoria política e a educação. É importante, né? Tão relacionadas. E você pode separar aqui o tema da virtude e da justiça, tá? Que advém também um pouco da discussão política aqui. E a terceira aula, seria interessante você trabalhar os outros temas que são menores, mas são também importantes. Por exemplo, o tema da arte, como é que Platão, ele menospreza, de certa forma, né? A arte e por quê. O tema do amor, tá? E outros temas menores também, como, por exemplo, o processo de conhecimento, você pode aprofundar. Você pode falar também de como Platão vê outras virtudes, tá? Você pode falar, então, também de outras coisas. E aí, se sobrar tempo, né? Trabalhar, talvez, um texto, um diálogo, né? Ler com os alunos alguma coisa. E eu até sugiro aqui alguns diálogos que eu acho que são... Platão tem muita coisa legal de ler, né? Independente da faixa etária, sempre você vai achar alguma coisa. Mas aqui eu vou sugerir cinco, tá? Mas aí é sempre, gente, lembra, né? Que é um trechinho, o que der pra vocês separarem aí. A república vocês podem separar, além da alegoria da caverna, né? Que vocês podem trabalhar ela textualmente mesmo. Tem aquele trecho do Anel de Guiges. E tem também, ali perto, a metáfora do olho. Se eu não me engano, um pouquinho antes da alegoria da caverna. É, sobre o conhecimento, né? Depois temos Teteto, que você pode trabalhar sobre a natureza do conhecimento. Alguns trechos sobre a natureza do conhecimento. Menon, que você pode trabalhar, quando você for explicar, a reminiscência. O banquete, né? Claro. E aí você escolhe lá alguns trechos sobre o amor. E também a minha sugestão aqui, Protágoras, pra falar uma coisa interessante, que é o quanto que Platão, ele vai relacionar a ideia da razão com o ser humano através da história do Epimeteu e do Prometeu, né? E a criação do homem ali com Zeus, tá? O tanto de mito que a gente pode trabalhar aqui. Bom, agora vamos falar dos filmes e séries, tá bom? Agora é aquela hora de você sugerir pros seus alunos assistir um filme, ou em casa, ou quem sabe um projeto. Eu já tive um projeto na escola, já falei pra vocês, né? Que eu ia com os alunos à tarde, pra gente assistir um filme juntos, discutir alguma temática. Então, seria aí um extra, né? Acho que aqui é bem simples, vocês já conhecem bastante. Inclusive, eu vou citar os principais, mas vou deixar aqui embaixo, a internet tá cheia de listas de filmes pra trabalhar mito da caverna, Platão. Então, eu vou deixar algumas aqui embaixo, mas eu selecionei os mais interessantes. Primeiro, não tem como deixar. Matrix. Ah, inclusive, antes de falar os outros, tem um vídeo aqui no canal que eu separei alguns vídeos, uns filmes sobre a alegoria da caverna, eu vou deixar aqui em cima também, tá? Mas aqui eu vou falar mais alguns. Matrix, não tem nem por que explicar, né? Tem um filme chamado A Vila do Shyamalan, que é de suspense, eu gostava muito de trabalhar isso com os adolescentes, com os jovens da Ensino Médio, porque é um filme que prende, tem suspense, tá? É um filme que tem aquela virada da alegoria da caverna, não vou dar spoiler aqui, talvez você não conheça. Outro conhecido, Show de Truman, muito clássico, né? O menino que nasceu ali, naquela ilha, tá sendo vigiado, ele não sabe que aquele mundo é um mundo falso, ele vai e se liberta. A Cidade dos Sonhos, David Lynch, eu não vou dar todas as sinopses, né? Vai ter aqui embaixo também um link com esse documento que a gente tá, que eu tô lendo aqui, preparei pra esse vídeo, né? Agora, uma dica que pouca gente dá, quer dizer, eu assisti ele tem pouco tempo, tem uns dois, três anos esse filme, mas ele é de 2009, chamado Dente Canino, do Iorgulantimos. Eu gosto muito desse diretor, ele é uma família que cria dois filhos, como se fosse uma caverna mesmo, também não posso dar spoiler, mas é muito bom esse filme, você não conhece, pode assistir. O Quarto de Jack, mais conhecido também. Ah, eu trouxe aqui agora três outros pra falar sobre o tema do amor. Interessante, né? Falar sobre o amor platônico, né? Os alunos, às vezes, gostam de falar sobre isso. Bom, da faixa etária ali dos mais velhos, né? Se for um cursinho, né? Talvez os mais velhos mesmo. Me chame pelo seu nome, porque é um filme sobre o amor homossexual, e aí, ou entre dois homens, né? Não necessariamente homossexual, você pode trabalhar a ideia lá do amor, daquele mito, né? As pessoas, elas eram com quatro braços, quatro pernas, foram divididas, quer dizer, então existia também, né? Homem que se apaixonava por homem, porque buscava a sua metade. Pode ir por esse caminho. Her, uma história de amor que eu adoro. Será que a gente pode se apaixonar por uma ideia de alguém? Uma voz de alguém? Alguém que não existe mais, né? Discutir a ideia do amor. E um filme fofíssimo. Quer dizer, eu falei que ia ser três, quatro, três, mas acho que só tem mais um aqui. E um filme fofíssimo chamado Amor, do Michel Haneck, sobre dois velhinhos que enfrentam a doença, a ideia da morte, mas será que o amor resiste a tudo, né? Também sobre amor tem diversos filmes, né? Vocês podem até indicar mais aqui embaixo também. E um para as crianças. Eu fiquei procurando aqui um para as crianças, né? Mas tem um chamado Horton e um dos quem? que é sobre um elefante que descobre que existe um outro mundo que ele não conhece. Um mundo, nesse caso, menor do que ele, tá? Esse filme é bem legal também. Ah, vamos falar das séries agora, tá? Já tinha indicado no vídeo do Sócrates, o Westworld. Dá uma olhadinha lá que eu explico melhor porquê. Aqui também ele funciona, porque são essas máquinas acordando, né? Desse mundo da mentira. Vou deixar dois da Netflix bem recentes, duas da Netflix bem recentes. Uma que foi cancelada, mas enfim. Em 1899, que se trata também, né? De duvidar da nossa própria realidade, dos nossos sentidos. Dark, que tem já ali a ideia da caverna, o que é verdade, o que é mentira. Acho que Dark é mais popular. E uma mais jovem também, Swiftute, que é uma história de uma criança híbrida com o animal ali, né? Uma história de fantasia. Então é que sai ali da sua caverna, né? Do mundo que conhece, e vai conhecer a verdade. Tá bom? Aqui também vou deixar vídeos, vai estar aqui também no documento, vídeos do próprio YouTube que falam sobre o mito da caverna. Mas são bem simples, qualquer busca vocês vão achar, tá? Vou deixar poucos, mas é os que eu mais usava, e ainda uso alguns deles. Tem o mito da caverna dublado, que é uma historinha bem curtinha, sem alguém contando, né? Depende da faixa etária, funcione. Um vídeo resumidão sobre Platão, apresentando ele como um grande pensador, bem didático, colorido, bem legal. Bati aqui na mesa. Vida e obra de Platão, também uma animaçãozinha. E o velho, bem velho, uma imagem ruim, mas enfim, eu continuo gostando. Ser a não ser, que é uma série antiga da Viviana Mosé no Fantástico. Bem antiga, mas eu acho o jeito que ela aborda o tema muito legal. Bruno, músicas. Temos músicas. Vamos lá, músicas. Dessa vez, eu separei três. Eu custei achar, foi difícil. Também me ajudem aqui nos comentários para trazer mais. Mundo Ideal, do Aladim, que foi gravado no Brasil pela banda Melin, falando sobre a ideia do Ideal. Quando você for falar sobre amor e alma gêmea, tem aquela clássica do Fábio Júnior chamada Alma Gêmea. E tem uma da Paula Toller, sobre essa coisa de se perguntar sobre o que é a verdade, o que não é, o que tem por trás das coisas. A música, ela chama-se Ponto de Interrogação, mas entre parênteses está escrito O que é que eu sou? Tá bom? Aqui também embaixo, de novo, vai ter o link para você acessar ali o Drive com alguns quadrinhos e charges e tirinhas que podem ser usados em sala de aula, em avaliações. Também alguns já conhecidos, mas alguns novos também. Pode clicar muitos links aqui embaixo, tá bom? Inclusive o link do site para você conhecer os resumos e os mapas mentais que a gente já produz aqui no canal é em relação a esses filósofos e lá está tudo bem esmiuçadinho, bem separadinho, vocês podem usar em sala de aula. Agora vamos falar das ideias de atividades. Vamos começar agora então pelas atividades individuais. Bom, primeira ideia, elaborar uma história em quadrinhos ou uma tirinha, sempre vai aparecer aqui porque eu gostava de trabalhar com eles assim, né? Para eles criarem uma história ali com os mitos, um dos mitos, escolher um dos mitos que você contou ali para os alunos e retratar isso na história em quadrinhos, né? Criar um mito. Eles mesmos podem criar um mito, uma alegoria, né? Para tentar explicar alguma coisa da realidade, fazer esse exercício de ser um pequeno filósofo, né? Pesquisar o que é o amor platônico e fazer uma comparação como é que as pessoas falam de amor platônico no dia a dia, né? Nas suas conversas, né? Ou é usado na televisão, por exemplo, e o que é de verdade o amor platônico, tem essa diferença. Ou vocês podem pedir para eles fazerem individualmente um mapa mental, um infográfico sobre as aulas. Eu fazia isso bastante também, porque ao mesmo tempo eles vão estudar e eles vão promover ali uma criação de um conteúdo para eles mesmos, né? Colorido, cheio de imagens, cheio de setinhas. É legal. Em grupo, tá? Vamos ter algumas ideias. Vocês podem pedir para eles pesquisarem quais outros filósofos, né? Porque já vai apontar para frente, né? Que se inspiraram na filosofia de Platão, né? Tem muitos, né? Então eles vão trazer nomes, vocês podem debater, isso pode ser mais para o final das aulas, né? Vocês podem dividir eles em grupos, né? Para falar sobre essa escada do conhecimento platônico, da Icasia, para Pistes, para Dianóia, para Noeses, né? E aí cada grupo vai ficar com esse tipo e vai apresentar esse tipo de conhecimento. Você pode fazer uma encenação, né? De algum diálogo também, essa ideia já apareceu aqui antes, no Sócrates. Você pode fazer também as análises dos filmes, como também eu já citei outras vezes, né? Ou das séries, ou de alguma cena. você pode criar, ou você não, né? Pedir para eles criarem uma cena em que as almas, né? Ou as funções da alma, melhor, né? Vão deliberar sobre alguma escolha, né? Tipo, uma é mais repetitiva, outra é mais iracível, outra é mais racional e como é que elas vão ter que entrar em acordo para fazer alguma coisa. Você pode dividir os diálogos platônicos, né? Em grupos, né? E pedir para cada um deles apresentar ali quais são os principais argumentos que eles estão ali nos diálogos. você pode criar, isso eu sempre quis fazer, ainda não consegui, um jogo de tabuleiro que é uma pessoa saindo da caverna. E aí tem dado, tem cartinha. Nossa, meu sonho é fazer isso e vender para vocês aí, compartilhar um arquivo com vocês. Enfim. E por último, vocês podem fazer uma realização, né? De uma entrevista. Pedir para eles entrevistarem Sócrates, né? O que eles perguntariam para Sócrates? E aí um aluno vai na frente, os outros perguntam. Organizar isso de grupo, cada um vai ser um Sócrates diferente. Quer dizer, um Sócrates pode ser o Sócrates de Platão, outro pode ser o Sócrates de Aristófanes, outro pode ser o Sócrates de Xenófanes, né? Comparar esses três Sócrates e como é que Platão viu o próprio Sócrates. Quer dizer, aqui eu estou começando a misturar o Platão com o Sócrates, mas, né, se você for pegar um bloco de aulas inteiro, dá para fazer legal isso aí. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Se você chegou aqui no final, esse vídeo foi legal, foi importante para você, considere-se, não só clicar no curtir, se inscrever, mas também apoiar o nosso trabalho. Tem várias formas de fazer isso, pode ser por Pix, pode ser por um valeu demais, tem um botãozinho aparecendo aqui do lado do compartilhar que vai ser o valeu demais, você pode mandar um valeu demais para nós, ou se tornar um apoiador mesmo, todos os links aqui na descrição. Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, tem dois outros vídeos aparecendo aqui do lado para vocês continuarem no canal, conhecerem mais o nosso trabalho. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.